Olha, eu acho que a Clara deveria me contratar para trabalhar na empresa, porque fica muito fácil prever quais são os movimentos do operador. Aliás, ela não escondeu dessa vez de ninguém quais eram as suas intenções. E eu só estou aqui para alertar o consumidor de que algumas coisas mudaram, principalmente no plano controle, e aquilo que eu desconfiava aconteceu, que foi o fim do zero rating nos aplicativos de redes sociais para quem utiliza o plano de internet móvel Claro Controle, e que agora vem com o novo plano Claro Controle 2024. Vamos aos fatos. Quando eu gravei o vídeo para falar sobre os planos Claro Controle 2024, eu deixei claro, e esse trocadilho é inevitável e vai me perseguir pelo resto da minha vida, que a operadora estava, ou conseguiu, não estava nem tentando, ela conseguiu, dar um jeito de acabar com o zero rating, que para quem não sabe, é o acesso ilimitado a aplicativos específicos, ou nesse caso, as plataformas de redes sociais mais populares. E o que eles fizeram nos novos planos? Eles deixaram o WhatsApp ilimitado, e ainda assim tem uma limitação no plano, que é o consumo ilimitado do WhatsApp, enquanto você tiver pacote de dados dentro do seu plano. Acabou o seu pacote de dados, você para de utilizar o WhatsApp, não importa o que aconteça. Então, eles estão oferecendo uma franquia de dados livre para consumo, com qualquer página, aplicativo ou qualquer outra ferramenta na internet, e um pacote específico para as redes sociais e, em alguns pacotes, para os serviços de streaming de vídeo. A gente tem pelo menos dois pacotes, o 5GB combinados para redes sociais e para o Claro TV+, que é a plataforma de streaming de vídeo da própria Claro, e também um outro plano, que é o plano gaming, com 30GB, onde 25GB é de consumo livre, e 5GB para redes sociais, Claro TV+, e YouTube. Quem confirmou que a era do zero rating na Claro acabou foi o Márcio Carvalho, que é vice-presidente de marketing da Operadora, em uma entrevista exclusiva para o Tecnoblog. Vou deixar o link dessa entrevista na descrição do vídeo, e também vou deixar prints da página do Tecnoblog para vocês apreciarem neste momento do vídeo. O que o senhor Márcio afirmou? Ele disse que o zero rating já não era aplicado nos planos pós, só que existe uma diferença gigantesca do pacote de dados destinado às redes sociais e plataformas de vídeo do plano pós para o plano controle. É só vocês acessarem a página da Claro que essa diferença é evidente. Por exemplo, o plano mais básico do plano pós tem 50GB combinados, ou seja, 25GB livre para acesso à internet e outros 25GB livre para o consumo de redes sociais e plataformas de vídeo, enquanto que no plano controle você tem os pacotes de 13, 25 e 30, uma coisa assim, vocês vão ver aí no print da página da Claro, e com cada pacote, cada plano, com 5GB extras para redes sociais e para as plataformas de vídeo, seja a Claro TV+, porque alguns planos oferecem isso, ou no caso do plano gaming, que é o plano de 30GB, com acesso ao YouTube também dentro desses 5GB de dados separados, combinados com redes sociais, enfim, essa foi a estratégia da Claro. O argumento da Claro para fazer essa mudança foi para otimizar o consumo de internet, porque para eles muitos usuários não estavam utilizando o zero rating dentro do plano controle, e também para poder oferecer uma alternativa que compensa mais para a operadora, ele não disse isso, isso é por minha conta, mas claramente para a operadora, isso também não é trocadilho, a operadora sai ganhando nessa melhor relação custo-benefício, mas, de acordo com o Márcio, a operadora colocou pacotes generosos para boa parte dos usuários, ou para que todos sejam contemplados com aquilo que é oferecido no pacote de dados. E tá, a Claro também deixou claro, meu Deus, eu vou fazer contagem desse trocadilho, que os usuários atuais do plano controle não precisam mudar de plano para os novos Claro Controle 2024. E aí que tá, se a Claro fizer da mesma forma que fez, com os usuários de internet banda larga fixa, começar a oferecer para os clientes o upgrade gratuito de velocidade sem custo adicional, e aí a galera começou a ver na conta que eles estavam cobrando o valor do plano novo e não o valor do plano antigo, da mesma forma como também fez com os novos planos do Claro TV+, Claro TV Soundbox, enfim, todos aqueles serviços de TV por assinatura e por streaming, onde eles afirmam que os novos planos têm o serviço da Netflix sem custo adicional, quando na verdade tem o custo adicional da Netflix, porque os valores são mais altos e a operadora está cobrando exatamente o proporcional do que seria o valor antigo do plano com a mensalidade da Netflix. Então, como a Claro tem esse retrospecto não muito saudável e gostoso, se ela fizer a mesma coisa que fez com as suas outras modalidades de produtos, muito provavelmente em um futuro a médio e longo prazo, você vai receber um SMS da Claro, ou algum e-mail, ou alguma coisa, onde a Claro vai convidar você a migrar para os novos planos, mostrando que tem vantagens, aliás, promovendo o upgrade de planos sem custo adicional, e aí muita gente vai cair como patinho e vai mudar de plano, que não é tão vantajoso assim, principalmente para aquelas pessoas que usam muito as redes sociais, que visualizam muitos vídeos e fotos e que consomem de forma mais intensa essas plataformas. Para quem entende do assunto, sabe muito bem que consumo no Instagram, que é uma plataforma basicamente de fotos e vídeos, muito mais de vídeos hoje do que de fotos. Consumo do Facebook, TikTok, então, nem se fala. Todas as redes sociais, as principais plataformas sociais, hoje são eminentemente feitas de vídeos. E isso porque rede social sempre foi imagem, sempre foi algo muito visual. É claro que os textos estavam combinados com aquilo que você publicado, mas é eminentemente visual. Então, como não pensar que o consumo de dados de qualquer pessoa hoje não é minimamente elevado para você não ter um consumo desses 5 GB em um tempo recorde? O pessoal está assistindo o vídeo direto nas plataformas, no TikTok, no Instagram. No YouTube também ainda tem uma alta audiência, uma elevada demanda de dados. Todo mundo sabe que consumo de dados no YouTube é algo que requer um grande volume de dados. Então, eu mantenho a minha posição do vídeo lá do Claro Controle 2024. Se você não tomar cuidado com esse novo plano, essa franquia adicional vai embora. E a franquia principal também, porque tem alguns usuários que são devoradores de dados, e eu nem vou julgar essas pessoas, porque elas têm o direito de utilizar a internet da forma como elas quiserem, inclusive a internet móvel. Já que na internet fixa, a dona Claro tentou me colocar numa blacklist, porque eu consumia muito da operadora, muitos dados da operadora. Bom, tudo bem, eu sou produtor de conteúdo, eu recebo e envio muitos dados, muito volume de dados para a internet, mas como está determinado por lei, a internet no Brasil é um benefício, é um serviço de primeira necessidade, é um serviço essencial, tal e como a energia elétrica. Ou seja, você só pode ter o serviço suspenso ou com as características modificadas se você deixou de pagar a mensalidade ou o plano que você contratou, e não porque a operadora não quer atender você com a demanda que você está consumindo do serviço ou com aquilo que você está utilizando, que é o seu direito, como aquele consumidor que paga religiosamente com as suas mensalidades. Então, dona Claro me contrata porque está fácil, está muito fácil detectar os seus movimentos. Dona Claro, tudo bem a senhora acabar com zero rating. Beleza, adeus zero rating, olá, o que o senhor Márcio coloca aqui? Extra play. Esse vai ser o título do vídeo. Adeus zero rating, olá, extra play. Só que tem um detalhe, dizer que isso é vantagem para o consumidor, e vocês estão fazendo isso para otimizar o serviço para o coletivo. Olha, não me convence. Tenta de novo porque não me convence. Eu entendo que a Claro é uma das empresas que mais conseguem obter lucro pelo serviço oferecido. Aliás, serviço de telefonia no Brasil, telefonia e internet, louca pra caramba. Então, eu entendo que, pelos valores elevados de mensalidade que os clientes pagam, é obrigação da dona Claro oferecer um serviço que atenda ao consumidor de forma plena. Tudo bem, eu sei que nos Estados Unidos, os serviços de internet móvel também não são essa maravilha toda. No Canadá também, em alguns outros países da Europa, tem os problemas de consumo e também de consumo de franquia. Mas, isso aqui é Brasil, irmão. Isso aqui é Bacurau, tá? Os consumidores pagam caro para receber um serviço que não atende a todas as necessidades e a demanda de todos os clientes. E a pior parte de tudo isso é que as outras operadoras, muito provavelmente, vão seguir os passos da Claro. Elas se observam, elas estudam os movimentos umas das outras. Então, a TIM que oferece zero rating de verdade e a Vivo, que até entrega alguns benefícios, mas tem a pior relação custo-benefício dentre as operadoras que, ou as principais operadoras que entregam serviço de internet móvel no Brasil, elas vão seguir os passos, tá claro? Infelizmente, porque a dona Claro entendeu que nós não temos o direito de ter o controle sobre o consumo de internet do nosso celular, smartphone, tablet, enfim, você que dá o destino para a internet móvel que você consome. Para Claro, quem tem que estabelecer o controle dos planos controle é a própria operadora e não o cliente. E, dona Claro, bela tentativa de tentar nos vender melhorias em um serviço de internet móvel, quando, na verdade, eu entendo que este é um retrocesso. Antes, eu tinha um serviço que era de consumo limitado e agora eu tenho que atochar, e eu sei que esse não é um termo bonito, esse consumo em um pacote de 5 GB de dados nos planos controle da operadora. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri